Todos sabemos que essa época é uma época preocupante com surto de dengue. Emergências de hospitais ficam lotadas. O fumacê é uma das formas de evitar a proliferação do mosquito da dengue. A gente vai mostrar agora os locais por onde o carro do fumacê vai passar hoje. Coloca aí as imagens, coloca aí. Porque a Secretaria de Saúde já explicou que o fumacê que sai dos carros, a fumaça que sai do fumacê, não é uma fumaça tóxica. Você está vendo aí, vai ter no Gama, vai ter em Ceilândia. E a orientação é de que você abra as portas e janelas de casa justamente para que o efeito seja completo e sua família esteja protegida. Então, está aí, vamos botar aqui na tela. Vai passar no Gama hoje, quinta-feira também em Ceilândia. Tem as quadras aqui, ó, quadra 2, 8, 12, 50 do setor leste, quadra 41, 42 e 43 do setor leste no Gama e também a quadra 1 do setor sul. E em Ceilândia, QNO 3, 5, 7, 9 e 18, QNP 22, Vila Pelezinho e Chácara Nossa Senhora Aparecida. Então, você que vai presenciar, por favor, abra a janela, abra as portas, porque o fumacê não é tóxico e ajuda demais no combate ao mosquito da dengue. Mas falando sobre dengue, infelizmente os casos são alarmantes, vem aumentando muito. Eu quero a sua ajuda, porque a gente tem que ficar alerta, a gente tem que ficar atento. Inclusive, tem mobilização por parte do governo, a Ana Bianchini está de volta com a gente ao vivo, né, Ana? Para saber aí, com 5 mil casos prováveis, o DF tem duas mortes confirmadas já pela dengue só em 2024, é isso? Bem-vinda, boa tarde mais uma vez. Muito obrigada, Rafa. É isso mesmo, viu? Esses dois óbitos já foram confirmados aí e essas pessoas foram vítimas da doença aqui na capital do país. E olha só que número alarmante, viu, Rafa? Outros 12 casos de óbito estão sendo investigados pela Secretaria de Saúde e podem sim estar relacionados à dengue aqui em Brasília. Nesse momento, a nossa equipe está no varjão, Rafa. Isso porque aqui é onde tem a maioria dos casos no Distrito Federal, tanto aqui quanto em Ceilândia. E sabe do que o mosquito gosta, Rafa? Mosquito gosta mesmo, é da água parada. E essa água parada, ela é ocasionada por conta de descartes irregulares, como este daqui. Além também da falta de atenção da população. Mas agora a gente está a um desses pontos que fica aqui na quadra 6, no conjunto B. E olha só, Rafa, tem móvel, tem estante, tem sofá, muita caixa e também muita garrafa jogada por aqui. Se a gente vier um pouquinho mais pra cá, a gente consegue encontrar também outras coisas. Olha só, embalagens de produtos de limpeza, brinquedos, caixinhas de suco. Tudo isso pode se tornar um foco para o mosquito da dengue e é muito preocupante. O governo do Distrito Federal está muito preocupado com essas questões, viu, Rafa? E por conta disso, eles até organizaram uma coletiva de imprensa na manhã desta quinta-feira, onde eles passaram algumas ações emergenciais que vão ser feitas pelo governo nos próximos dias. Algumas delas, inclusive, já estão sendo feitas. O GDF anunciou que enviou um ofício ao Ministério da Saúde, solicitando a antecipação da vacinação contra a dengue aqui no Distrito Federal. E a tecnologia também entrou no meio. Isso porque agora foram disponibilizados drones que vão sobrevoar a capital em busca de possíveis focos da dengue e estar identificando esses focos para então estar enviando uma equipe responsável. Até sábado, o governo também informou que vai instalar nove tendas em algumas regiões administrativas aqui do Distrito Federal. Essas tendas, que serão tendas de atendimento, justamente para receber essa população. Também teve mudança no horário das unidades básicas de saúde. Agora a maioria vai funcionar também durante o sábado e também às 10 horas da noite. Um período muito maior do que funcionava anteriormente. E falando desse lixo todo aqui, Rafa, aqui a gente também encontra mais um descarte de madeira, o que é mais difícil de acumular dengue. Mas se a gente chegar pertinho, vamos ver os detalhes aqui. Olha só. A gente tem uma caixinha de lanche ali, que pode facilmente estar acumulando água. A gente também tem ali algumas garrafas, garrafas de suco, algumas garrafas de água. E tudo isso aí pode, inclusive, ser um dos pontos de acúmulo de água. Por isso que é muito importante a gente ficar atento aos detalhes. O SLU informou, inclusive, durante a coletiva de imprensa, que vai intensificar o recolhimento de lixo em todas as regiões administrativas. Em pontos como este daqui, eles vão fazer plantios. Isso porque a ideia do SLU é, se a gente arborizar esse espaço, colocar umas florzinhas ali, algumas coisas, provavelmente a população vai parar de usar este ponto como um ponto de descarte irregular de lixo. Você falou há pouco do fumacê, e essa informação é muito importante, Rafa, porque, de acordo com a Secretaria de Saúde, 94% das larvas de mosquito da dengue são encontradas dentro dos imóveis. Mas os bombeiros e a vigilância sanitária estão encontrando dificuldade para acessar a casa desses moradores. Muitos não deixam e não facilitam esse acesso. E é muito importante que a população se conscientize quanto a isso, que libere a entrada dos agentes da vigilância dentro de casa para que eles possam identificar um ponto. É uma questão para a sua saúde, também uma questão de saúde pública. Agora o Ricardinho mostra para vocês, olha, mais lixo espalhado por aqui. É justamente esses pequenos lixinhos, viu, Rafa, que podem acabar aí com muitas vidas. Então, se apresentar a febre alta, dor no corpo, dor nas articulações, dor nos olhos, mal-estar, procure imediatamente uma das unidades básicas de saúde ou até mesmo algumas das nove tendas que já estarão disponíveis a partir de sábado em algumas regiões administrativas aqui do Distrito Federal. Um trabalho que tem sido feito de forma intensa pelo governo. Olha aí, ó. Inclusive, aqui a gente já tem um copinho que tem água parada. A gente não consegue ver, vou até aproximar para ver se a gente consegue ver a movimentação de alguma larvinha lá do lado de dentro, mas é um copo que está com água parada. Inclusive, já vou salvar algumas vidas aqui, está virando esse copo de cabeça para baixo, porque é isso que deve ser feito na sua casa. Fiscalizar também aí as calhas, manter a caixa d'água fechada e evitar esse tipo de recipiente que pode estar acumulando água parada aonde o mosquitinho deposita a larva e depois vira um mosquito da dengue que pode acabar com vidas, Rafa. Exatamente. E outra coisa, viu, Ana? Que bom seria se cada pessoa tivesse uma Ana Bianchini, né? Para virar os copinhos aí com água parada. Você fez certinho, minha amiga. Mas olha, poxa vida, cara! Do que adianta a gente falar todo dia aqui, mostrar casos e mais casos, o governo virar público e falar, olha, são 12 mortes investigadas já em janeiro por conta da dengue, duas mortes confirmadas, se a gente não faz da nossa parte. Se a gente não faz da nossa parte. Olha a quantidade, gente. Olha a quantidade de lixo. 5 mil casos. 5 mil casos em quê? 18 dias? 18 dias? Pelo amor de Deus. Só no plano piloto. A Ana Bianchini está preparando a reportagem. Eu também estou preparando a reportagem. Hoje eu fui até a Vila Planalto. Só no plano piloto, para você falar assim, ah, não, porque acontece na região do entorno e outras cidades. Aqui no plano, não. Só no plano tivemos um aumento de mais de 1.000% nos casos de dengue em 2024. 18 dias de 2024. E a Ana está mostrando para a gente como tem gente aí porcalhona mesmo, que joga lixo, que deixa água parada, e faça-me o favor você, que não vai abrir a porta para a gente de saúde, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos fazer a nossa parte. A Ana Bianchini está mostrando, viu, Ana?